CENARIO FILMES Tô no Facebook, no WhatsApp, no Instagram Eu sou sucesso em toda parte, eu digo Tô no Facebook, no WhatsApp, no Instagram E eu também tô no Skype, aí eu falo com a manha Falo com as novinha, com as coroas e as top da academia Que malha todo dia e posta fotografia Mostrando que tá em forma gostosinha Tô no Facebook, no WhatsApp, no Instagram Eu sou sucesso em toda parte, eu digo Tô no Facebook, no WhatsApp, no Instagram E eu também tô no Skype, aí eu falo com a manha Falo com as novinha, com as coroas e as top da academia Que malha todo dia e posta fotografia Mostrando que tá em forma gostosinha Tô no Facebook, no WhatsApp, no Instagram Eu sou sucesso em toda parte, eu digo Tô no Facebook, no WhatsApp, no Instagram E eu também tô no Skype, aí eu falo com a manha Falo com as novinha, com as coroas e as top da academia Que malha todo dia e posta fotografia Mostrando que tá em forma gostosinha Tô no Facebook, no WhatsApp, no Instagram Eu sou sucesso em toda parte, eu digo Tô no Facebook, no WhatsApp, no Instagram E eu também tô no Skype, aí eu falo com a manha Falo com as novinha, com as coroas e as top da academia Que malha todo dia e posta fotografia Mostrando que tá em forma gostosinha Falo com as novinha, com as novinha, com as novinha E aí E aí E aí E aí Obrigado.